Música Fernando, o radar número 24, ele trata da Sistema de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no país. Em linhas gerais, explica pra gente um pouco esse estudo. Então, é um projeto que a gente está começando agora, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o CNPq. E o objetivo do estudo é justamente compreender melhor o funcionamento do Sistema de Inovação no Brasil. A gente quer saber quais são os gargalos, as limitações, quais são as características desse Sistema de Inovação, olhando para um aspecto que até hoje era muito pouco olhado nos estudos sobre o Sistema de Inovação, que é justamente a infraestrutura disponível de pesquisa. Quer dizer, a gente quer olhar para os laboratórios, mapear onde estão os laboratórios de pesquisa no Brasil, quais são as competências que tem nesses laboratórios, quais os investimentos que têm sido feitos, o que falta fazer, enfim. É um pouco essa a ideia do projeto, discutir esse Sistema de Inovação, olhando para o hardware, digamos assim, da P&D. A gente quer estudar pesquisa e desenvolvimento no Brasil, do ponto de vista do equipamento que é necessário para isso, das instalações físicas, dos laboratórios necessários para isso. O que a gente está em relação aos outros países? A gente teve muito investimento no período recente em infraestrutura de pesquisa, ampliação de laboratórios e tal. Mas a gente ainda está muito atrás em várias áreas, né? Mas como a gente não tem muitas informações sobre esses laboratórios, então é difícil dizer o quanto que a gente está atrás ou não, ou se tem algumas áreas que a gente está competitivo em relação ao resto do mundo. O objetivo da pesquisa é justamente isso, é justamente mapear onde está essa infraestrutura, até mesmo para subsidiar o investimento público em infraestrutura de pesquisa no país. No radar vocês falam que existe uma baixa interação entre universidade, centros de pesquisa, setor produtivo. O que se deve a essa baixa interação e quais as consequências também dela? Então, esse é um dos grandes gargalos identificados no Sistema de Inovação brasileiro, que é justamente a baixa interação entre pesquisadores e empresas, entre universidades e setor produtivo. A ideia do objetivo do estudo, no final, também é estudar isso. Por que existe essa baixa interação? Quais são os gargalos para ela, né? As consequências são inúmeras, quer dizer, talvez um pouco da baixa taxa de inovação na economia brasileira se explique justamente pela pouca proximidade que as empresas têm com as universidades e vice-versa, ou a pouca proximidade que as universidades têm com as empresas. E, por fim, o que é necessário, então, fazer para a gente mudar essa conjuntura, né? De baixa interação, de melhorar a infraestrutura no país. Vocês tocam durante o estudo em vários tipos, né? Fala sobre defesa, enfim. O que é necessário fazer? Então, isso será, a gente espera, uma das conclusões do estudo que, como eu te falei, está começando. A ideia é justamente ver onde estão os gargalos, quer dizer, por que a gente interage tão pouco, por que os pesquisadores brasileiros interagem tão pouco com empresas, né? Tem várias hipóteses para isso. Desde o fato do nosso sistema de incentivos na academia, ele ser muito voltado para a publicação de papers, e muito pouco voltado para o desenvolvimento de tecnologias com empresas, até o fato de, talvez, a gente ter uma infraestrutura de pesquisa que seja bastante espalhada pelo país inteiro. Então, você, talvez, não tenha instituições com escala de produção de conhecimento necessárias para você fazer uma interação mais forte com empresas. Enfim, hipóteses existem inúmeras, é isso que a gente quer aprofundar um pouco melhor esse nosso conhecimento para saber exatamente o que é o problema. Uma outra hipótese é a burocracia, pode ser a dificuldade de execução, a dificuldade burocrática mesmo na interação, também é uma hipótese. Enfim, então a gente quer, na verdade, é testar e aprender comparativamente com outros países por que o Brasil, o que tem de problema nessa interação, no caso brasileiro. Só por fim, quais são as próximas etapas do projeto? Esse estudo é o inicial, o que vai ser feito daqui para frente, em quanto tempo a gente pode esperar um novo estudo divulgado? Então, os próximos passos agora é a gente conhecer e a gente vai aplicar um questionário a uma série de laboratórios e de instituições de pesquisa brasileiras em várias áreas específicas que a gente selecionou, como saúde, defesa, petróleo, que é uma área importante para o Brasil, biotecnologia. Então, nós selecionamos várias áreas de conhecimento importantes, do ponto de vista de crescimento econômico, de atividade econômica, e vamos entrevistar laboratórios que trabalhem nessas áreas, buscando saber o número de pesquisadores, equipamentos disponíveis, qual é o grau de utilização, tamanho do laboratório, para, a partir daí, a gente ter uma base de dados que vai ser inédita sobre essa infraestrutura de pesquisa disponível no país. E aí sim vai começar a ter muitos outros resultados já com informações sobre essa infraestrutura. Legenda Adriana Zanotto